Caiu no meu conceito. Salve, salve família! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E o assunto do vídeo de hoje, galera, como vocês já viram aí no título, é um assunto chato, mas é um assunto que precisa ser trazido em pauta, porque é um assunto que vem acontecendo frequentemente, que é a segurança nos bancos digitais. Eu não quero dizer aqui que nos bancos tradicionais também não acontece fraudes, que não acontece falha na segurança, mas os bancos digitais estão acontecendo demais. E eu acabei de cair num golpe agora. Realizaram uma compra no valor de R$30,99 no aplicativo iFood e também fizeram quatro tentativas de compra no mesmo aplicativo, porém a compra não foi aprovada porque não havia saldo suficiente. Então, se eu tivesse mais saldo, com certeza o prejuízo ainda seria maior. Mas eu não sei ainda como é que o pessoal, como é que esses bandidos conseguiram realizar essas compras, porque eu nunca realizei compra no aplicativo iFood. Não sei nem como é que funciona, não sei se é um cartão de crédito, não sei se funciona um cartão de débito. Fizeram, conseguiram realizar essa compra no cartão de crédito, no valor de R$30,99 e as outras tentativas provavelmente foi na função débito, porque chegou a notificação falando que tinha sido feito a tentativa, porém não foi aprovada porque eu não tinha saldo suficiente. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês. Mas tem uma coisa, galera, que me deixou mais chateado ainda, que é o atendimento do Banco Inter. Eu já fiz vários vídeos aqui indicando o Banco Inter, mas hoje o banco caiu, caiu drasticamente no meu conceito. Inclusive, esse canal está aberto para uma resposta do banco. O meu e-mail está aí na descrição. Então, eu espero que o banco entre em contato para me dar uma satisfação de por que acontece isso. Eu tentei em contato com o banco, liguei para o banco, passei 46 minutos de uma ligação e não consegui ser atendido. Tentei entrar em contato via chat, mas a mensagem simplesmente não é entregue. Eu vou mostrar isso tudo aqui para vocês. Então, eu acho que além de ser pior de eu ter sofrido essa fraude, eu ainda estou tentando entrar em contato com o banco para ver se o banco consegue realizar, fazer alguma coisa, consegue bloquear o cartão, não sei, fazer alguma coisa. e simplesmente o banco não me atende. Simplesmente eu não consigo entrar em contato com o banco. Então, para a minha sorte, eu não tenho mais dinheiro na conta. Agora, já pensou se eu tivesse lá na minha conta R$1.000, R$2.000, com certeza eles iam realizar várias compras e o prejuízo com certeza seria muito maior, não é verdade? Então, eu vou mostrar aqui para vocês no aplicativo que eu tentei várias vezes em contato com o banco e eu não consigo entrar em contato com o banco para ver, para eles conseguirem realizar o bloqueio do cartão e não sei o que é que eu faço. Aqui, galera, aqui está o histórico de chamada. Eu tentei ligar nesse 0800 aqui, não consegui. Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui em detalhes. Olha o tempo dessa chamada. 46 minutos e 46 segundos. Eu gravei um pouquinho dessa chamada aqui no vídeo, mas porém o ódio ficou um pouquinho ruim, mas eu vou botar para vocês aí só um trechinho para vocês verem como é que ficou a chamada. Galera, aqui está. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o volume para vocês verem. Olha a musiquinha que está tocando. 45 minutos. 45 minutos de ligação e o banco Inter simplesmente não atende. Isso é um absurdo. Galera, como é que um banco, como é que você liga para um banco e passa 45 minutos de uma ligação e o banco não atende a sua ligação? Aí, dessa forma aí foi que ficou a chamada, galera. Eles não atendem, fica só naquela musiquinha o tempo todo, o tempo todo naquela musiquinha e simplesmente eles não atendem. 46 minutos aguardando e até agora não consegui falar. Agora eu vou entrar aqui no aplicativo para vocês verem também. Ah, deixa eu mostrar aqui para vocês as notificações. Aqui, ó. Aqui estão as notificações, ó. Saldo suficiente, saldo suficiente, saldo suficiente, saldo suficiente. Foram quatro tentativas de compra, porém, como não tinha saldo, não conseguiram completar. E aí, acho que provavelmente eles desistiram. Agora eu vou entrar aqui na conta para mostrar para vocês a conta que foi a conta que foi aprovada. Aí eu só tenho R$7,12. Então, por isso, eles não conseguiram realizar a compra. E no crédito, eu tenho R$253, mas só realizaram uma compra. Não sei qual foi o motivo. Vocês podem ver aqui, ó. Está vendo hoje, dia 1º de março, no valor de R$30,99. Essa aqui foi no crédito. Essas aqui do aplicativo, eu acredito que tenha sido no débito porque deu saldo suficiente. Então, saldo suficiente é compra no débito. Agora eu vou entrar aqui em contato para vocês verem no chat o que é que acontece. Olha só. Vem aqui, cartões. Vou abrir aqui qualquer uma chamada e clicar aqui em abrir o chat. Aí eu vou tentar mandar uma conversa aqui. Olha o que acontece. A conversa simplesmente não é entregue. Aí fica aqui. O envio da mensagem falhou. Toque para repetir. Aí você toca, tenta repetir e não vai, ó. A mensagem nunca é entregue. Então, desde as 8 horas que o pessoal, que os ladrões fizeram a primeira compra, se eu tivesse saldo na conta, com certeza eles iam fazer um arraso. Iam levar tudo porque eu não consigo entrar em contato com o banco para o banco realizar o bloqueio aí do meu cartão. Infelizmente, é isso aí. O Banco Inter caiu demais hoje. Caiu drasticamente no meu conceito. Eu não vou fazer vídeo nenhum mais aconselhando ninguém usar o Banco Inter porque, além de ter essas falhas de segurança que podem acontecer com qualquer banco, mas ainda você tenta entrar em contato com o banco e ele simplesmente não funciona. Simplesmente o chat não funciona. O atendimento via telefone também não funciona. Então, é isso aí. Banco Inter, o canal está aberto aqui para vocês darem as suas explicações. E, galera, depois eu volto aqui. Se é assim que eu conseguir desenrolar essa situação, eu vou gravar um outro vídeo para mostrar para vocês, dar o resultado aí, dar o feedback a vocês, beleza? Banco Inter, entre em contato porque você caiu no meu conceito. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Query